Palma da mão 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 Muita calma nessa hora Basta acreditar no novo dia Para o sol vai chegar Pega essa cabeça Muita calma nessa hora Basta acreditar no novo dia Para o sol vai chegar Pega essa cabeça Muita calma nessa hora Basta acreditar no novo dia Para o sol vai chegar Pega essa cabeça Muita calma nessa hora Basta acreditar no novo dia Para o sol vai chegar Muita calma nessa hora Basta acreditar no novo dia Muita calma nessa hora Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Muita calma nessa Basta acreditar no novo dia Basta acreditar no novo dia Para o sol vai chegar Basta acreditar no novo dia Basta acreditar no novo dia Basta acreditar no novo dia